Se essa crise do coronavírus demorar mais alguns meses, as assistências técnicas de celulares irão quebrar, irão fechar? Vocês acreditam que não terá mais conserto de celulares? É isso e muito mais que vamos entender a partir de agora nesse vídeo. E se você está chegando agora nesse canal, já se inscreve e ativa o sino das notificações. Aqui você sempre vai ficar bem informado sobre tudo o que acontece nessa área de conserto de celulares. E a resposta é não. Assistência técnica, conserto de celulares não vai acabar. Se essa crise demorar mais tempo, o que vai acontecer é que o ser humano vai conseguir se adaptar. O ser humano é o único animal que ele consegue transceder, ele consegue mudar, ele consegue se adaptar às diversas situações que acontecem no mundo. Teve países que há muito tempo atrás enfrentaram guerras. Guerras dos países perder tudo o que tinha. E eles conseguiram dar a volta por cima e hoje estão aí. Enfrentando, é claro, uma nova guerra que agora é o coronavírus. E se há muito tempo atrás o mundo conseguiu sobreviver às crises passadas, acreditamos também que muito em breve todos juntos vamos conseguir vencer essa. E se de repente demorar, o ser humano vai se adaptar. Ele vai se adaptar ao vírus. Se não conseguir uma vacina, um remédio para controlar, vamos ter que conviver com ele. O problema que estamos enfrentando é a falta de peça. Tem região que não tem mais peça de celulares. E outras ainda encontra, porém com preço muito alto. Então acreditamos que a falta de peça vai chegar o dia que isso vai acabar. As fábricas, de uma forma ou de outra, vão fabricar. Porque eles precisam ganhar dinheiro produzindo peças. Então se eles não tiverem outro meio para sobreviver, vão ter que produzir as peças. E os representantes de peças, eles vão correr atrás também. Eles vão correr atrás porque eles precisam manter o comércio. Eles precisam sobreviver. E eles dependem das peças para poder vender para nós. Para nós consertar os celulares. É uma engrenagem. Um depende do outro. Então acreditamos que muito em breve vamos conseguir vencer esse vírus. E se demorar um tempo a mais, se esse tempo for a mais do que a nossa expectativa, vamos conseguir se adaptar. É isso que eu creio. É isso que eu acredito. É claro que cada um de nós temos pensamento diferente. Opinião diferente. E eu gostaria de saber a sua opinião. É claro que reconhecemos que não está fácil. Realmente está difícil. Mas devemos ter fé e acreditar que vamos conseguir vencer esse vírus. E muito em breve vamos estar mais fortes. Cada dia mais pensando positivo. É isso aí. Se você gostou do conteúdo desse canal, não se esquece de se inscrever. Eu vou ficando pela aqui. Um abraço a todos. João Zael Celulares. E você pode aproveitar esse tempo que está sem trabalhar para poder estudar, fazer curso, conhecer coisas novas. É claro, através da internet. Porque não pode sair de casa. Então pesquise. Não perca o seu tempo assistindo besteira. Procure conteúdo relevante. Coisas que venham agregar valor para você. Então fique com essa dica. E é isso aí. Um abraço a todos. João Zael Celulares. Espero vocês no próximo vídeo.